É o Arturzinho Você achou que não fosse substituir véu Mas se enganou quando não me deu valor Chorei demais, podia amar demais Você só brincou com meu amor, agora o jogo vio Você só brincou com meu amor, agora o jogo vio Deixa eu falar pra você, eu tô legal E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau Deixa eu falar pra você, eu tô legal E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau Você achou que não fosse substituir véu Mas se enganou quando não me deu valor Chorei demais, podia amar demais Você só brincou com meu amor, agora o jogo vio Você só brincou com meu amor, agora o jogo vio Deixa eu falar pra você, eu tô legal E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau Deixa eu falar pra você, eu tô legal E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau E pra quem não me deu valor, agora eu digo tchau E eu arturozinho Ruzinho Ruzinho Jô da estudio do Beach Manda na Mars Muita tomada Muita tomada